Eu vou logo dizendo, ele é ele, eu, eu tô num bote show Vai safadão, vai safadão Não é bem como você pensa, esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando entre a gente uma blindagem E não quer se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara Vim dentro ele te fez sofrer, e mais por favor não me compara Tá contra a alma de se entregar porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar, não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Boa noite, muito show E não quer se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara Vim dentro ele te fez sofrer, e mais por favor não me compara Tá contra a alma de se entregar porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar, não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Safadão Amplificado Direto de Fortaleza, Teatro José de Alencar Sucesso É que a gente não se amou direito Pra nós dois um amor sem suor é até falta de respeito Eu protesto Eu acho que a gente deveria ter mais tempo sem relógio por perto Eu protesto Sei que acabou, tá resolvido Mas só aceita a despedida Se ela for em grande estilo Não valeu Não valeu Tem que falar que não me ama com meu corpo em cima do seu Não valeu Vai ter que provar Eu fazendo gostoso, olhar no meu olho e falar que acabou na hora H Não valeu Não valeu Tem que falar que não me ama com meu corpo em cima do seu Não valeu Não valeu Tem que provar Eu fazendo gostoso, olhar no meu olho e falar que acabou na hora H É só falar É só falar É só falar Tá na hora, tá na hora de cartimão, Multishow Prêmio Multishow 2020 Assim, ó Eu disse caça Briga, toma e adora Fazer raiva, nunca vi Eu queria te entender na boa Faz o que quer e o que não quer de mim Até em assunto nada a ver Você quer me provocar? Quer me fazer ciúmes de graça Eu Não sou de retrucar não, viu? Mas eu vou descontar, cê sabe, né? Naquilo que você mais gosta Hoje Cê vai sentir na pele o que é que passa Raiva Vou dar o meu melhor na cama de piaça Quando cê for virar o olho eu vou parar Só pra castigar E hoje Não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu corpo Hoje Com a telha Quando cê for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Muito obrigado Muito obrigado Um beijo galera Valeu Vai safadão No rumo do seu corpo Não sobra cabelo Não sobra cabelo Obrigado.